Música Seria te pedir muito, aumentar o volume Ninguém mais aguenta te ouvir, tudo bem Aguardo mais alguns minutos Que tal mais uma dose, como de costume Só pra ver se isso fica melhor Quem sabe até sorrimos juntos E essa parte eu já vi outra vez Eu não me comportei, tudo bem Compartir, sou um lixo, eu sei Será que foi você que mudou Ou eu que nunca mudei? Vamos lá, podem rir, comentar ou vaiar Afinal, como é que vocês falam? Meu Deus, estou esperando se encaixar Não tenho mais idade pra isso Nunca foi nenhum problema pra mim Pra perder a classe eu sou o primeiro Ou será que perdemos a arte de rir de nós mesmos? Por que estão olhando pra mim? Tanto faz, eu me divirto mais Eu quero mais da que esta festa exploda Tanto faz, eu me divirto mais Eu quero mais da que esta festa exploda Não muito perto de mim, não muito perto de mim Oh não, muito perto de mim Vamos lá, podem rir, comentar ou vaiar Afinal, como é que vocês falam? Meu Deus, estou esperando se encaixar Não tenho mais idade pra isso Nunca foi nenhum problema pra mim Pra perder a classe eu sou o primeiro Será que perdemos a arte de rir de nós mesmos? Eu quero mais da classe eu sou o primeiro Eu quero mais da classe eu sou o primeiro